Marcelinho recebe, rapidinho o lançamento na frente. Leva vantagem, Mirandinha partiu da velocidade, tem o Wagner, Cornau Souza pelo meio, Veloso deixou, não chegou o jogador do Corinthians. Leva vantagem, Luizão, tem Marquinhos, recebe de volta, ele é rápido, vai pra cima do Henrique, olha o Palmeiras chegando, a inversão pra Ricon, linha de fundo, tenta lhe calcanhar o contato com o Djalmin e fica com o escanteio. Com muita visita. A jogada da ultrapassagem com o Wagner, Luizão prendeu, bateu pro gol, Ronaldo cai pra fazer a defesa de novo. Marcelinho, arrisca, bateu de longe! Vague, Veloso já tinha ido! Lindo chute do Marcelinho! André, acordou de vez a torcida do Corinthians, aí o Souza, não houve nada, foi na bola. Paulinho não fez, e o Viola tá fora do jogo. Os dois artilheiros não mexem na sua contagem nesta rodada do Campeonato Paulista. Aí o André, ótimo lançamento, posição legal. Lá vem Mirandinha, tocou pra Donizete, passa sufoco de novo o Palmeiras. Wagner por baixo. Aí o Marcelinho, recebe de volta na tabela. Cruzamento na perna esquerda, que não é o bom, ou não é a boa. Chega o Souza, e o Epifânio vai marcar o pênalti! O juiz demorou um pouco pra marcar o pênalti, por isso a irritação, especialmente pro Galeano, que achou que foi pressão dos jogadores do Corinthians. Marcelinho ajeita pra cobrança, aos 20, vamos a 21 minutos, pode chegar ao gol de número 99. Marcelinho contra Meloso, partiu, pé direito, bateu! Gol! É do Corinthians! É do Corinthians! Marcelinho, número 7, aos 21 do primeiro tempo! Um para o Corinthians, zero pro Palmeiras, Veloso de um lado, bola do outro, Marcelinho... Cruzamento pro Souza, o Veloso pediu marcação. Pediu pro Denimara pra partir pra cima do Souza, vai passando o André. Tem chance de cruzamento, jogou pra... E o Marcelinho tá afim de fazer o centésimo. Mergulhou! Pênalti daí, pro time do Palmeiras. Marquinhos e Djalminha. Vamos ver quem parte pra cobrança. Partiu Djalma, perna esquerda, bateu forte! Gol! Gol! Souza, o toque de calcanhar pra Donizete, falhou no primeiro lance o Aguinaldo. Donizete levou vantagem, bateu! Gol! É do Corinthians! É do Corinthians! Um golaço de Donizete aos 3 e 30 do segundo tempo. A falha do Aguinaldo no início da jogada, depois o Donizete fazendo a finta de novo, batendo cruzado, meteu no ângulo e saiu pro abraço. Um gol, Marcelinho ajeitando outra vez pra cobrança. Henrique tá na área, o zagueiro número 15. Outra vez ele insiste na cobrança curta com Souza. Aí Marcelinho, bate cruzado. Leandro faz o corte por baixo, a sobra do próprio Marcelo. Outro toque de calcanhar. Lá vem o Corinthians, Mirandinha, botou na frente. Aguinaldo, se atrapalha, leva vontade de Mirandinha, bateu. Lá traga ainda, ele vai fazer, bateu. Gol! É do Corinthians! Mirandinha, aos 8 minutos do segundo tempo. A bola passou entre as pernas do Wagner, ele tocou, ela foi na trave, caprichosamente e voltou pro Mirandinha, deu um tapa na bola e saiu pro abraço. A bola passa pelo Rincón, é chegada pro Júnior. Luizão, pra Rincón. Toque rapidinho pra ele, e Nilson botou na frente. Bateu forte, Ronaldo chegou, ela pegou na rede, pelo lado de fora. E parte. Técnica, experiência, competência, vai o Palmeiras pra cima, por último, às vezes por 3 a 1, Rincón. Fez o toque, a chance, Ronaldo, salvo do Luizão. Insiste, Luizão bateu pra fora. Teve tudo, tudo, olha a discussão do Luizão com o Djalminha. Um grito... O Júnior, briga por ela, chega o Rodrigo, faz o corte, já está recuperado o Fábio Augusto. Já passamos aí dos 26 minutos neste segundo tempo. 3 para o Corinthians, 1 para o Palmeiras. Mirandinha, sempre com velocidade, cai aqui agora pela direita, vai pra cima do Wagner. A enfiada de bola, boa pra o Djalminha, a chance, a chance, a chance, a chance, a chance. Donizete, de novo! Estabelece a goleada corintiana pra cima do Palmeiras. Ele, Mirandinha, Souza, Marcelinho, que chocolate do Corinthians pra cima do Palmeiras. 4 para o Corinthians, 1 para o Palmeiras, toca daqui, recebe ali, pega na frente, mete pro gol, sai pro abraço, com direito, a coreografia, a brincadeira, tudo. 4 a 1, Corinthians, talvez o mais otimista dos corintianos não esperasse por um resultado desse. 4 a 1, Corinthians em cima do Invicto Palmeiras. Que é valente, vai a luta. Luizão serviu de zagueiro ali, evitando a bola que vinha pro gol do Ronaldo. Insiste o Palmeiras, Marquinhos, pinta o corte por baixo. No momento do gol, Marcelinho tomou cartão amarelo, que veio tomar água aqui, junto ao reserva. Aí o Wagner, um recuo ali atrás pro Veloso. O resultado que foge ao padrão do Clássico e aquilo que se esperava, talvez, do jogo, Falcão. É, nós dizíamos que não tinha nenhum favorito no início, mas o Corinthians tá fazendo uma atuação perfeita. Tem muita velocidade, Marcelinho e Souza se posicionam bem, saem no contra-ataque. Tem na frente do Donizete e Mirandinha, jogadores extremamente velozes. E o futebol moderno, se você tiver velocidade, está com bem o caminho a andar. Aí o Corinthians, Palmeiras tenta, avança todo o seu meio-campo, todo o seu time. E o Corinthians tem sempre essa liberdade aí pro contra-ataque. Tem o Marcelinho, 4 a 1, Corinthians, 2 de Donizete, 1 de Marcelinho. O de Mirandinha lá vem, Donizete, olha a chance no quinto. A bola batida pro gol. Gol! É do Corinthians! Impossível, Donizete! Impossível, Corinthians! Três vezes, Donizete, com o Mirandinho e Marcelinho, faz cinco! Cinco para o Corinthians, um para o Palmeiras no Morumbi! Isso agora aos 29 minutos desse segundo tempo. Ficava a dúvida se existiu ou não o impedimento. A câmera do impedimento tira a dúvida para você, não existiu impedimento. Palmeiras vai à luta, quer o segundo gol, briga por ele. Ronaldo faz a defesa. O que ele fala para o time? Bem, ele já tirou o Galeno no intervalo, porque ele discutia com o Galeno. No momento do Galeno, vai lá, irmão. Já vem, Corinthians de novo, não dá tempo. A bola batida para o gol, o Veloso pega! Vê se agora dá. Cheio de novo, já já, o time do Palmeiras, como é? É, vai entrar Júnior segundo, camisa dezoito, de zagueiro, no lugar de... Olha o cruzamento, a chance! É 17, Gilmar em campo, saiu o Silvinho. Aí, Mijalminha que fez o único gol da Cobra, sendo uma falta. Marquinho que bate bem pelo gol, pé direito, bateu forte! Gol! O lançamento, a tentativa do Edmilson, mas chega o Gilmar para fazer o domínio. Grande atuação do Corinthians, Marcelinho e Souza desequilibraram, conseguiram meter muito bem as bolas para o jogador Donizete e para o jogador Mirandinha. Não se consegue falar, vai lá, Galvão. Lá vem Túlio, quero ser o pé esquerdo, bateu pelo... O Veloso pegou! O Veloso pegou!